Nesse clima de sugestões de presentes para o Dia dos Pais, nós estamos na loja do Boticário do Natal Shopping para conhecer essa diversidade e o carinho com que a marca lida com essa data comemorativa. A gente vai começar conversando com o Glauber porque o Dia dos Pais tem tido cada vez mais força nesse mercado de presentes, da perfumaria, da cosmética. Me conta, Glauber. É verdade, né? As datas comemorativas são sempre muito bem tratadas pelo Boticário, vamos dizer assim. E hoje o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e especialmente o Dia dos Pais é uma data super importante para a gente, onde o fluxo e a procura aumentam bastante e o Boticário tem se preocupado em lançar novos produtos, em trazer novas marcas, em potencializar super marcas que já existem dentro do nosso portfólio, exemplo do Malbec, para ofertar para esses consumidores e para os nossos clientes uma solução de compra acessível, rápida e que possa se diferenciar dentre as diversas opções de compra que existem no mercado. Então o Boticário quer ser essa primeira opção na mente do consumidor. Me conta a história do Malbec, porque a gente, sem dúvida, é uma história de sucesso, né? O que você tem para contar desse perfume que, nessa versão, ele vem numa edição limitada, vem especialmente para o Dia dos Pais? O Malbec é um carro-chefe da empresa, é um sucesso, é um produto extremamente diferenciado, diferenciado desde a concepção, né? Inspirado aí no mundo dos vinhos. Ele, nem nós esperávamos tanto sucesso desse produto, virou extensão de linha, então não só o perfume, mas tem vários outros produtos que compõem a linha Malbec, sabonete, desodorante. E o Boticário tem apostado muito nas marcas de sucesso do seu portfólio. Então nada mais justo do que, no Dia dos Pais, para esse pai moderno, para esse pai que está ali junto dos seus filhos, e para esse pai antenado, do que uma marca que traz em si todas essas características, modernidade, suavidade, elegância, né? É uma marca muito forte e um aroma espetacular. A gente vai conversar com o Monique, que é gerente aqui da loja do Natal Shopping, para saber como é a movimentação para essa data comemorativa, que é tão importante, e tem se tornado, acho que cada vez mais importante para o Boticário, né, Monique? Isso, Luísa. O Dia dos Pais vai se tornando cada vez mais uma data estratégica para o Boticário, pelo interesse dos homens nessa área de perfumaria e cosméticos. Gente, eu estava olhando aqui, são pelo menos cinco opções em estojos. Estojos lindos, eu acho que cuidadosamente elaborados para essa data especial. A Glaube vai ajudar a gente a explicar e a mostrar cada um desses produtos, para você que está em casa poder escolher melhor, né? É verdade. Nós trouxemos vários tipos de estojo, né, para atender todas as necessidades dos pais, e temos bem variados. Tem o esse do Connection, que vem com carteiras, são bem diferenciados, tem esse do Cantil, para pais mais esportivos, tem o estojo também do Portinari, que ele vem com um estojo de ferramentas, bem alternativo. Tem do Malbec, né, que é nosso carro-chefe no momento. E tem também do Omni, que é bem diferenciado, tem uma fragrância mais amadeirada. O portfólio é enorme, eu acho que esses filhos que querem dar um presente legal no Dia dos Pais, eu acho que não só o Malbec, mas existem estojos muito bem pensados e elaborados, sempre com aquele presentinho, sempre para agradar ainda mais. Eu acho que a oportunidade de passar em uma das lojas do Boticário, até porque são muitas espalhadas pela cidade. A hora é agora, né? Claro, são 22 lojas na Grande Natal, ainda abrem mais umas duas esse ano depois do Dia dos Pais, e de onde você estiver, certamente, você está muito próximo de uma loja do Boticário. Tchau!